Na semana passada tivemos mais uma dança das cadeiras no cenário nacional. Na Cade saiu o Control e entrou o Xande. Os brasileiros TT e Cryo se juntaram a Arte, ADR e Demo e agora representam a INTZ. Na Merciless saíram ZQK e Tifa para entrada de Control e FP1. Na LDDM tivemos a saída de Zan, Malte, Sprayman e entrada de Punk, Rafa e KNS. E a line brasileira e argentina da Furious Gaming se desfez após a contratação dos argentinos 1962 e Reversive pela Miami Flamingos dos Estados Unidos. A ex-line da Punk se uniu com SHZ Destiny e Ex-Luminosity foi contratada pela Tempo Storm. A Navi anunciou a volta de Sized e Zeus Align, junto também do coach Kane, que estava na Gambit. A Gorila Corey e a Tempo Storm disputaram nesse final de semana o qualificatório norte-americano para WCA 2017. A Gorila Corey perdeu na semifinal para Rise Nation por 2x1 e a Tempo Storm venceu na semifinal a Eclipse também por 2x1. Com a vitória, a Tempo Storm garantiu sua vaga na final presencial norte-americana, que acontece a partir do dia 13 de outubro. Na semana passada aconteceram os playoffs da Alienware Liga Pro Gamers Club do mês de julho. Na primeira semifinal, a Kade bateu a LDDM por 2x0, 16x12 na Mirage e 16x10 na Cash. Na outra semifinal, a Timuan pegou a Isurus da Argentina e no primeiro mapa da Tren, os irmãos nem viram a cor da bola e perderam de 16x0. Mas já é um 4x2, a C4 ainda não foi plantada, continua aqui o pavo, o maluco que consegue punir os dois últimos jogadores, 16x0. E depois na Campbell, 16x11 para a Timuan, que garantiu sua vaga na final. O avanço ali do NBL que vai acontecer e vai ser punido agora apenas o Noxy. É 1x3, 20 segundos no round, encontrado, eliminado, a Timuan fecha a conta, passa a régua. Na grande final, os Golden Boys pegaram a Kade e venceram o primeiro mapa na Cash por 25x23. Na Tren, a Kade conseguiu empatar o confronto ao vencer por 16x12. E no mapa decisivo, valendo o título, a Timuan venceu de 16x13 na Overpass e garantiu o tetracampeonato da Liga Pro. E agora vamos ver se a equipe da Tionic vai finalizar, mas encontrou, encontrou aqui o primeiro, vai se empomentar. E o pavo garante o round e o ponto para a equipe da Tionic, que se saga aí a campeã do mês de julho da Anywhere Liga Pro Gamers Clans. As inscrições para a Liga Amadora do mês de agosto se encerram nessa quarta-feira, dia 16. Então corra e não deixe seu time de fora. Pela segunda rodada da quarta temporada da Brasil Premier League, tivemos mais quatro jogos. A Kade bateu a LDDM por 16x5 na Cash. A Timuan ganhou de 16x11 da Black Dragons na Inferno, mas acaba sucumbindo também. E agora é o Rafa, novamente situação de clutch para ele, mas o beat vai garantir, vai finalizar, vai ter tempo para defusar a C4. É o décimo sexto da Timan para fechar a conta, passar régua. E a Operation Kino venceu de 16x14 da C4 na Cable. Muita calma, 23 segundos, tem que acelerar o decatenso, dá a cara no momento certo, leva um. E agora, um contra três, o Zóio finaliza, 16x14. Com o fim da segunda rodada, por enquanto, Timuan, Merciless e Kade seguem na liderança com 100% de vitórias. Nessa quarta, teremos Timuan contra OPK e LDDM vs Merciless. E na sexta, a C4 pega a Glockon e a Kade enfrenta a Black Dragons. Na semana que vem, começam as etapas europeia e norte-americana da sexta temporada da ESL Pro League. Pela etapa norte-americana, temos a presença da Luminosity, Immortals e SK Gaming representando o Brasil. Se você gostou do vídeo, clique em curtir, compartilhe e se inscreva no canal.